Sobre Rio Verde, a vacinação contra a covid na cidade avançou hoje para os trabalhadores da rede estadual de ensino. A cidade começou pelos professores da rede municipal na última terça-feira e hoje foi a vez dos profissionais do estado. Foram vacinados cerca de 800 servidores. A imunização começou bem cedinho, por volta de 8 horas da manhã, e foi em um dos maiores colégios da rede estadual no centro. A vacinação nos profissionais da educação começou na terça-feira em dois municípios do interior. Em Rio Verde, já receberam as doses trabalhadores da rede municipal e estadual. A expectativa é terminar todo o grupo na semana que vem. Em Anápolis, mais de 2 mil profissionais da educação já receberam a primeira dose da vacina que protege contra a covid-19. E amanhã é a vez dos professores e servidores da rede particular de Rio Verde receberem a vacina contra a covid-19. Então, atenção, o local de votação é no prédio da Secretaria Municipal de Educação, que fica na rua Joaquim Fonseca, no bairro Odília, tá bom? Então, atenção, o local de votação é no prédio da educação.